Vamos embora de 2 Botecois Vamos ver, vamos ver Posso comprar mais Espero, mano, não quero ver aqui, mandar 10 gold É isso, deusado meu Bota, bota, bota no dadão, tá louco Tá louco, filho Ô, Nando, e aí, mano? Não vi, mano Nossa, a caçuleira vai ser braba, certeza Ô, Lucas, por favor, mano Tipo, mano, é só deixar o vestigio Vem Não, Lucas, por favor, velho Ô, se paga, tô forte, mãe Pô, será que se eu der over na B, não é melhor? O que é isso? Ué? Faladinho Meu amigo Mano, não é crime, velho Sei lá, mano Pô, vocês miram isso, velho Como é que aquele cara curou tudo daquilo também, velho? O cara me deu 2 best também em 5 segundos de jogo, velho Ah, é verdade, mano Maldição da Soraka Eu acho que não vale a pena usar assim Olha esse bonecão aí A gente vai fazer esse bonecão aí, essa Soraka, velho eu não aguento quem joga dizer vale a pena sim pode ser mano é verdade é porque eu acho que se eu lutar a soraca vai curar tudo mano então tipo tem que entender se são cdr essas coisas sabe que nem se vai da pena olha lá tipo se eu tivesse aqui agora tá ligado mano olha esse bote o que valeu pelo trevo mano brigadão velho eu não peguei o gol de velho mano eu vou tomar agora agora foi foi Eu lembro do Nick Supway, mas é que era muita gente também. Mano, mas eu vi lá que tem que ser 64bits né, eu tô 64bits mesmo. Pô, eu tô forte? Tô, né? Eu acho que eu tô muito forte. O que tá acontecendo? Eu já ia matar, cês tão ligado. Cês tão ligado. Gabriel Barros, valeu pelo trevo mano. Mano, eu tô tentando esse joguinho muito demorado velho, tá louco? Vou ficar jogando assim velho, assim ó. Então, eu só posso agressivar, tipo assim, eu posso confiar, agressivar e tal, mas o meu forte mesmo... é verdade. Mano, esse aqui é ataque velho. Mano, mas vem em ataque. Ou não. Curei pra coisa. Tem a cura. Hehehehe, acho que ia sair vivo né. Chivaninha por vida. Cê é louco. Ninguém mata esse balde não. Eu acho que eu não vou nesse balde não. Pera. O cara ali. Eish! Essa Alex Criminosa Esse cara também tá achando que é o quê? Bagunça? Ah, Lux pegou a kill, velho Ah, Lux pegou a look kill, mano Ai, mano Ai, chato, hein, velho Ué? Tá louco Não, não tem chat Só tem chat no draft Ô, rapaziada, eu vou de 30 O que vocês acham? A mesma build daquela hora? Não, tô guardando o jogo de pro próximo Porque se eu cair com zero, eu sei lá Troll, calma atrás Vamos lá, vamos lá Que isso? Ué? Ixi, será que eu pego essa kill? Vou pegar Hum, não foi Mano, sério, eu acho que eu tô muito forte agora Mano, sério, eu acho que eu tô muito forte agora Mano, foi a mãe Mano, se eu tiver dano, eu não vou precisar kaitai, entendeu? Tem essa, mano? Tem essa, mano Você tem que entender isso Se eu tiver dano, eu preciso kaitai Fica vendo Ixi, mano Qual que é a chance de já sair aí com isso aqui? Criminoso aí Criminoso aí, tudo Chora pro pai Será que eu volto? Defendo ou não? Não, é, precisa acertar um pouco Mas se você errar uma metade E acertar outra metade Não é tão ruim Não é bom Mas é tão ruim Imagina, eu poderia ter errado tudo Mas não, acertei metade Do combo Mano, eu vou pôr uma ward Caramba Aqui Não, eu vou pôr uma peda 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 Viu? Viu pra quê? Meu Deus! Será que eu mato? Vou pra cima, vou pra cima. Eu vou matar. Que isso? Ué, o cara tá brincando comigo? Isso não tem nada, não é? Isso não tem nada, não é isso? Ué! Vem! Mano, sé louco, filhão. Antes de você nascer, eu já era o pai do Raid. Tá louco? Manopla! Manopla! Esses caras de brincadeira que a minha cara não conhece aqui. Manopla! Vamos fazer o que agora, hein? Mano, sabe o que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar uma olhada. Sei lá. Mas, eu acho que eu preciso de mais dano. Tem mais algum item de dano que eu posso fazer pra dar mais dano? Dractar! Defesa! Cadê esse item, mano? Fufa! Faz GA, faz penetração. Eu já... Penetração? Esse item, né? De penetração é, mano? O que que é Dractar? Físico? Dractar, Dractar... GA, mano! Ah, tá procurando Dractar, mano. Tá louco! Mano, o cara tá lindo, caiu de dar jeans. Eu vou? Vou? Ou não? Ah! Já fiz, GA! Mano, GA! Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver. Faz GA que vai ganhar o jogo. Será? GMA, ultimo. Calma aí, calma aí! Não cai de morte. Não tem que falar não. Não tem que falar não. Mano, essa gente tá forte, hein? Ih, paque! Mano, não vou segurar dano, vai. Você precisa acertar as skins, né, mano? Pra dar dano, eu esqueci disso. Não, não tem o índio de bota. Vou fazer QSS. Aí não, né, pai? Aí você tá achando que é bagunça. Aí tá achando que é bagunça, né? Tá achando que é bagunça aí. Tá louco? Tá louco? Respeita nóis, sim. Tô falando de você, mano. Se não cair esses caras secretos no meu time aí, mano... É, pra ir o índio, velho. Tô dando a ideia que, mano, tá bom aqui. Mas acho que suporte tá ajudando pra caramba também. Vocês viram lá o jogo da Soraka, né, velho? Tipo... Impossível morrer, velho. Vou até um hakem aqui, velho. Quem foi o menos criminoso? Ah, não sei. Vamos rodar lá, tá bom. Mano, eu sou desse aqui, velho. Mano, 36K. Mano, 36K. Mano, 36K.